Salve, salve galera, tudo certinho com vocês? Espero que sim, sou o Márcio Oliveira, bem-vindos ao canal Play Android e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um procedimento bem legal de um aplicativo que se chama Wobo é isso mesmo, esse aplicativo ele transforma suas fotos em efeitos 3D super legal brothers, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês vou abrir aqui o aplicativo, link dele tá aqui disponível pra vocês na descrição do vídeo aqui é o canal Play Android, clica lá e é direcionado direto pra Play Store olha só, vamos aqui em novo projeto pra gente pegar uma foto aqui e fazer juntinhos os efeitos 3D pra vocês vou mostrar vários efeitos aqui, olha só, vamos lá procurando aqui então uma foto vou selecionar essa foto aqui bacana, aqui você pode cortar a foto da maneira que você quiser inclusive vai ter ali os formatos aqui embaixo, ou se você quiser cortar manual, não tem problema pode fazer isso também, vou clicar em próximo aqui e muito bem olha só pessoal, o aplicativo é claro, ele tem algumas funções, alguns recursos que são pagos mas aqui no modo free do aplicativo, também você pode fazer bastante coisa legal vamos aqui em sobreposição pra vocês verem, você pode colocar um efeito na frente da sua foto como eu estou colocando aí, e os que são pagos, efeitos pagos, eles estão com aquela marquinha Pro ali em cima então, tá, aqueles lá são Pro, mas tem bastante efeito em 3D aqui, que são grátis olha só esse que legal pessoal, pra vocês verem bacana né, o que vocês acharam? show de bola, vou mostrar mais aqui pra vocês, deixa eu tirar aqui dessa sua posição vou mostrar a outra opção aqui, que é lápis, que é bem legal olha só, vou entrar aqui, aqui você tem um efeito bem interessante também como vocês podem observar aí ó, são vários GL aqui de efeito grátis pra vocês, são vários grátis, tem os Pro ali também, olha só então você pode utilizar aqui, esses efeitos em GL aqui pra vocês estar colocando nas suas fotos dá um clima bem legal, olha só esse aqui né, interessante, interessante então eu estou mostrando aqui pra vocês, olha só esse aqui ó, vai e volta legal, esse é o movimento lápis e nós também temos a câmera FX, que é super legal também a câmera FX, ela dá um movimento em 3D aí pra sua imagem olha só que legal, eu estou usando aqui o 3D 1 aqui o 3D 2 e 3 é pago, o 3D 4 é livre aqui também pra você utilizar olha só, eu acho legal esses efeitos aqui fica muito legal você colocar essa foto aqui, salvar ela e colocar no Instagram, né, o pessoal vai nossa cara, ficou bacana esse efeito em 3D aí, olha só então são várias opções grátis aqui pra você estar utilizando no aplicativo como vocês podem ver, aqui eu estou utilizando é o 3D 1, olha só, o 3D 1 é o que eu mais gostei aqui, de fato vem aqui na setinha aqui, e aqui nós temos ajustes, que é um ajustamento pro também e o áudio, se você quiser adicionar áudio em sua foto ou quiser adicionar algum outro filtro, você tem a opção que também são várias opções de filtros aqui, entre eles um que eu gostei aqui, que é esse aqui, deixa a foto bem rearrossada nas cores ali, e aqui também tem o modo animado que é o primeiro aqui que eu esqueci de falar aqui você pode dar movimento pra sua foto é, se você quer que ela se movimenta em alguma parte você vem aqui em movimento, você toca sobre aqui a tela sobre a imagem, e mostra o local que você quer que movimenta tá ok? aí é só você clicar aqui no play e ela vai movimentar ali, olha só tá? é legal também, né pessoal? legal também então tá aí um aplicativo super legal depois de você ter feito aí os seus ajustes das fotos e transformar ela com os efeitos 3D você pode baixar aqui em cima, olha só tem uma setinha ali, que você pode escolher a qualidade da sua imagem até 720 em HD, que é uma boa imagem de HD pessoal é grátis, a partir daí você já tem o 1080 que é a versão plus, que é a versão paga mas se deixar na 720 não vai perder a qualidade vai ficar com muita boa qualidade também e aqui é só você clicar se você quer a foto em modo vídeo em modo GIF ou se você quer compartilhar no Instagram ou compartilhar em alguma outra rede social aqui em cima aqui embaixo eu clico em exportar ela vai fazer o exportamento aqui e pronto, já vai ficar salvo lá na galeria na pasta Ombo Video tá ok? vai ficar uma pastinha lá com todas as fotos que você salvar aqui no aplicativo super legal, né pessoal? o que vocês acharam? diz pra mim aí em comentários bacana, né? deixe seu like aí pra fortalecer o vídeo e se você puder compartilhar esse vídeo com seus amigos ficarei muito grato até o próximo vídeo fique com Deus sempre valeu!